Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alice e o vídeo de hoje é a resenha do Cleansing Oil da Biore. Gente, me apresentando hoje porque faz muito tempo, fui ver que já faz mais de dois anos que eu me apresento nesse canal, muito bem-vindos os novos, mas sem enrolação, Cleansing Oil de Biore é o óleo demaquilante da Biore. Biore é uma marca japonesa, muito conhecida no Japão há muito tempo, ela era muito conhecida pelos produtores solares e já há um tempinho chegou aqui no Brasil. Esse daqui é o Cleansing Oil, tá? Que é esse assim, da embalagenzinha roxa. Tem um outro que é de uma embalagem cor de rosinha e embora pareça ser a mesma coisa, na parte de trás ele está escrito como Serum Demaquilante, tá? Esse daqui é o da embalagem roxinha, é o óleo demaquilante. Esse Cleansing Oil sai por volta de 60, 75 reais, eu sempre digo que quando se compra pela internet às vezes consegue um preço mais legal nos descontos das lojas. Eu comprei na Drogazil na loja física mesmo, Drogazil? Droga Raia? Droga Raia. Eu comprei na Droga Raia, estava com desconto no dia que eu peguei, então de 73,99, eu paguei acho que 67 reais nele, mas ele é nesse preço entre 60 e 75 reais, com 230 ml que vem aqui dentro. Essa é da versão de demaquilante e a versão Serum também é do mesmo tamanho e o mesmo preço, tá? Só enfatizando de novo que a versão Serum, ela é rosinha. Nunca testei, se vocês quiserem que eu teste o Serum Demaquilante da Biore, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então aqui diz que a fórmula dele é a base de óleo com alto poder de limpeza e também aqui não encontrei muitas informações sobre muitos componentes, mas o que tem aqui de mais interessante é o tocoferol, que é a vitamina E, tá? Ele promete remover a maquiagem, até mesmo as maquiagens à prova d'água, promete uma pele limpa e fresca, sem sensação de pele oleosa ou pegajosa. Nessa resenha aí eu não vou aplicar ele no rosto, mas se já tiver disponível, já tiver feito, vou deixar linkado aí pra vocês também o vídeo que eu fiz sobre double cleansing na prática, que é o que você acaba tendo que fazer quando você usa um óleo demaquilante, mas eu já vou falar sobre isso na parte da aplicação, tá? Considerando aqui a embalagem, ele vem assim numa embalagem de plastiquinho, 230 ml, é uma embalagem bem bonitinha, bem fofinha, tem um pump e esse pump vem com essa proteção, que eu nunca tinha visto essa proteção aqui de pump, tanto que eu sempre deixo ela aqui, né? Não removi, geralmente é aquela proteção só aqui embaixo, eu uso, aí eu limpo aqui e depois eu fecho. É um pump, gente, é igualzinho o pump da Radalabo, eu acho que é um pump padrão, né? Esse estilo assim, meio viradinho, e o canudinho dele vem até aqui embaixo, dá pra gente usar ele até o final, mas se precisar também é um frasco que abre aqui. Se eu não me engano, tem algum óleo demaquilante de alguma marca japonesa, não sei se é o da Biore, que vende sachê, não sei se vende o sachê no Brasil, mas eles vendem só o sachê. Eu espero que comece a chegar essa versão de só o refil pra gente poder usar aqui e continuar usando esse frasco. Então quanto à qualidade da embalagem, uma embalagem boa com um pump bom, tá? O canudinho vai lá até o final e se precisar ela rosqueia pra abrir. Quanto ao cheiro desse produto, esse produto ele tem uma fragrância sim, tanto que até aqui nos ingredientes ele fala que tem perfume, tá? Aqui no terceiro produto de baixo pra cima. E ele tem um cheirinho bem suave de maçã verde, tá? Que se você abrir aqui, aqui não fala nada que é cheiro de maçã verde, tá? Mas eu identifiquei pra mim como mais próximo, como um cheiro bem suave de maçã verde. Um cheiro cítrico que tem um leve docinho, mas não é nada que incomode o nariz, que incomode a enxaqueca, tá? Mas quando você for pingar ele na sua mão, você sente bem de leve essa fragrânciazinha de maçã verde, mas não é um cheiro de bala doce de maçã verde, tá? É um cheirozinho cítrico de maçã verde com fundo assim, docinho, mas é quase nada. Não chega a irritar o nariz e atacar a sua enxaqueca, enjoo, tá? É um cheirinho bem gostoso. Quanto a textura, ela tem assim uma texturinha aquosa de uma aguinha grossinha, tá? Ele é um olhinho mesmo. Quando você passa ele assim na mão, dá pra ver que ele tem uma textura bem fluida, tá bom? Então assim que você passa, ele já, ó, já dá uma escorridinha. Ele tem uma textura bem aquosa, bem fluida. Então quanto a textura, ele é assim uma textura bem leve, não é um óleo muito grosso, não é uma coisa pegajosa, tá? É um óleo fininho e ele também é muito fácil de espalhar. Quanto à aplicação, geralmente nos meus vídeos de resenha eu não faço aplicação, eu só explico como é que aplica, tá bom? Mas se já tiver disponível, eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre double cleansing, que mostra como é que você faz essa limpeza com todo e qualquer cleansing oil que você estiver usando. Não vale só pra esse da Biorei, mas vale pra qualquer cleansing oil, porque ele exige uma segunda lavagem, né? Double cleansing é dupla lavagem, então depois que você demaquilar com ele, você vai precisar de uma lavagem com sabonete. Então eu vou deixar, se já tiver disponível aqui nos cards, esse vídeo de demonstração para vocês, tá? Quanto à aplicação desse daqui da Biorei, você precisa estar com o rosto seco e com as mãos secas pra poder aplicar. Então você aplica ele no centro da mão e eu sempre digo pra você já estar pronta pra começar a fazer ali a sua limpeza quando você aplicar na sua mão, porque se você virar ele já começa a escorrer. Então se você precisa prender cabelo, pôr uma touca, já faça isso antes de aplicar o cleansing oil na sua mão. E aí você aplica. Geralmente dois pumps é o suficiente pra tirar a maquiagem, sendo que um pump vai ser pro rosto inteiro e o segundo pump vai ser para demaquilar os seus olhos e ele tira também a máscara de cílios. Eu não uso máscara à prova d'água, tá? Pra dizer que ele tira ou não tira. Eu uso máscara normal e a minha máscara ele remove, tá? Mas se você tiver com um olho muito power, com muita maquiagem ou um batom muito pigmentado pode ser que você precise de um terceiro pump, tá? Então vai ser de dois a três pumps aí pra poder remover a maquiagem. Se você quiser usar ele só ali da limpeza pra remover a oleosidade do seu rosto ou só tiver passado um protetor solar, um pump só vai ser o suficiente. Então você vai estar com as suas mãos secas, vai passar ele nas mãos, vai dar uma esquentadinha e vai começar a passar ali no seu rosto também seco e vai massagear ali por uns bons cinco minutos. É muito importante que você tenha muita paciência e massagear ali bem nos cantinhos aqui, assim, cantinho do nariz, quando for massagear o olho, massagear com paciência aqui nas laterais que é onde costuma ficar bastante maquiagem, porque o Cleansing Oil ele não é um produto demaquilante rápido. Então a gente tem que fazer ali a massagem com bastante paciência. E aí depois que você massageou e viu que a maquiagem já tá começando a derreter, continue massageando pra garantir que ela saia toda. E aí você vai molhar a sua mão com uma aguinha, de preferência uma aguinha morna, tá? A água morna é melhor do que a água fria e a água quente não é boa, porque senão ela vai ali arrancar a camada protetora da sua pele. Então a água tem que ser de fria pra morna, você vai molhar a sua mão. E assim que você molhar vai perceber que ela virou um leitinho, né? Então você vai e passa a mão no rosto, vai emocionar, ela vai ficar até mais esbranquiçada e vai terminar de remover ali a maquiagem e aí em seguida você enxaga o rosto. É você que sabe se enxagou na pia, se enxagou no banho. Eu enxago no banho, mas só tem que ter muito cuidado pra não ser uma água muito quente escaldando, porque senão vai prejudicar a pele do seu rosto. Agora eu vou contar pra vocês a minha experiência pessoal dele, como é que foi. Eu uso pra tirar maquiagem, geralmente, né? E assim, gente, na primeira vez que eu apliquei, eu tive um problema porque ele arde os olhos. Então atenção pra isso, eu não sei se é a fragrância. Ele é incolor, tá? Ele não tem cor aqui dentro. O que tem cor é o vidro. Vocês viram que o que tem aqui dentro, o produto ele é transparente, mas ele tem fragrância. E eu não sei se é a fragrância que arde os olhos. Então da primeira vez que eu usei, como eu tava acostumada a usar o da Radalabo, eu tava acostumada a passar e mesmo no meio de lá da aplicação eu abria o olho. No caso do da Radalabo, eu só enxergava as coisas meio embaçadas porque tinha óleo dentro dos meus olhos. E eu fui fazer isso com esse daqui e, gente, ele ardeu muito o meu olho. Da primeira vez ardeu super, eu acho importante dizer isso aqui. Então eu não sei se é a fragrância que tem aqui dentro, se é algum outro componente que faz com que ele arda os olhos. O que eu fui percebendo foi que com o passar do tempo, esse ardor começou a diminuir. Nos primeiros dois usos, ardeu bastante. E aí depois de um tempo eu até tinha deixado ele um pouquinho encostado, aí eu usei mais algumas outras vezes e percebi que a ardência diminuiu. Tem alguns dias que nem chega a arder, mas tem dia que arde. Então assim, eu gosto de deixar isso avisado pra você saber que é um produto que pode causar irritação nos olhos. Aqui na embalagem ele não diz nada sobre irritação nos olhos, mas ele arde sem o olho, tá? Se você tiver aí um olho que é mais sensível, não sei se você vai gostar disso, porque geralmente a gente não gosta de coisa que arde o olho. Então esse é um adendo desse cleansing oil, foi uma das coisas que eu não gostei. Ele é um bom cleansing oil no quesito de não deixar a pele espessa, assim, pegajosa, nem muito oleosa. Quem tem problema de pele oleosa, a Kineika pode usar sem medo, tá? Que ele não vai depositar oleosidade no seu rosto. Você pode ver que depois que você emociona ele sai praticamente todo. Com a segunda limpeza também você remove todo o resíduo de double cleansing do seu rosto. Então quem tiver com medo de oleosidade ou de ficar com o rosto oleoso, isso não acontece. Ele acaba diminuindo sim a incidência ali de um cravinho ou de outro, diminui um pouquinho os poros. Meu único ponto negativo pra esse produto mesmo é porque ele irrita um pouco os olhos. Então assim, se você tiver um olho mais sensível, eu já vou avisando que ele irrita. Eu não sei porquê, nas primeiras vezes ardeu bastante. E conforme foi passando o tempo, ardeu menos. Então tem dia que arde muito, tem dia que não arde nada e tem dia que arde um pouco. Então assim, ele é meio de lua. Acho que é um dos pontos negativos desse produto mesmo, é ardência no olho. Ele tem um preço legal, tem um preço ok, né? Pra ser um cleansing oil que vem aí importado, ele tem um preço que é ok. Ele é um pouquinho mais barato que o da Radalab, porque o da Radalab custa R$90. Esse daqui, entre R$60, R$70 e poucos, você consegue achar, tá bom? Ele remove sim a maquiagem, ele remove sim a máscara de cílios. Limpa e refresca sem a sensação de pele oleosa e pegajosa. Ele cumpre sim o que ele promete. É só excedendo mesmo do olho que arde. E eu sinto ainda a necessidade de, depois de ter feito a dupla limpeza, de passar ali uma aguinha micelar pra tirar o último resíduo de maquiagem, que não é muito, mas ainda sobra um pouquinho de maquiagem, tá bom? Ele é um bom cleansing oil, é um cleansing oil honesto, mas ele tem aí esses fatores que me fazem não gostar tanto assim dele, tá? Mas eu vou usar ele até o final, já usei bastante. Eu percebi que ele rende muito esse daqui da Bioli. Eu acho que eu já usei, gente, já perdi a conta de quantas vezes eu usei. Acho que já tem um mês, mais ou menos, que eu tô testando. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de assinar o canal. Um beijo e até o próximo!